Gente, eu não podia deixar de passar por aqui para agradecer o ano maravilhoso que vocês me deram e desejar mais um ano cheio de realizações para todo mundo, que todos nós sejamos muito, 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 muito felizes. Eu desejo para vocês a mesma felicidade que vocês trazem para mim. Muito obrigado por vocês estarem sempre comigo. Eu estou sempre com vocês. Um beijo e feliz ano novo, gente. Tchau, tchau.